Meu nome é Cláudia, eu tenho 56 anos. Há mais de 10 anos eu fiz uso de medicação para controlar diabetes e hipertensão. Tomei uma decisão quando, conhecendo os vídeos desse casal, o Luciano passando lá os procedimentos que ele fez para poder vencer a diabetes, eu tenho procurado segui-los com disciplina, muita força de vontade e tenho conseguido obter bons resultados. Dia 20 de fevereiro eu adquiri o material, hoje é dia 12 de março do mesmo ano e tenho conseguido já bons resultados. Com a medição de glicose entre 400 e pouco, 500 e pouco, às vezes eu dava entrada no hospital com 400 e pouco de glicose, hoje oscila entre 80 e 170. A verificação de pressão que antes era 17 por 10, hoje eu a verifico entre, constantemente em 12 por 7. Fez uma diferença muito grande na minha vida ter tomado essa decisão, não tomo mais medicação. A alimentação e o jejum intermitente tem feito uma diferença muito grande. Eu agradeço a ajuda desse casal que passa para a gente esse caminho. É só a gente trilhar, mudei radicalmente minha vida para poder desfrutar de uma qualidade de vida melhor. Música 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 Música